Pessoal, boa noite. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí, estejam tranquilos. Continuamos aí na luta e espero que vocês estejam conseguindo fazer o isolamento, conseguindo trabalhar também. Para aqueles que não estão conseguindo, tem que ficar em casa para ter um pouco de paciência para que essa situação passe logo. E a gente consiga superar o mais rápido possível. Mas, de acordo com os nossos governantes, a gente tem que fazer o máximo possível de isolamento. Então, vamos fazer força para que isso aconteça de forma bem plausível, serena. É difícil ficar dentro de casa, mas vamos tentar fazer isso daí. Tá bom? Vamos começar mais uma aula. Ainda confesso para vocês que é um pouco estranho estar aqui fazendo a aula neste formato, porque não estou acostumado. Como eu disse, eu gosto de estar olhando para os olhos, porque eu consigo ter certeza de que o entendimento está acontecendo. E, mas, não tem outro jeito. Hoje eu estou em um ambiente de trabalho. Semana passada eu estava em casa e dei um probleminha. Então, preferi fazer aqui, onde a infraestrutura é melhor, o computador é mais potente. E para que a gente não corra o risco de ter problema. Espero que vocês estejam ouvindo bem. E se estiver falhando alguma coisa, é só dar um toque. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver quem está conectado. Deixa eu ver aqui. A Laís, Rodolfo, Michael, Gabriel, Natan, Renato, Jefferson. Legal. Isso aí. Vamos tocar aí a aula de hoje. Bom, a gente já falou de muitos assuntos da engenharia de software. E hoje o assunto que a gente vai colocar em pauta aqui é a manutenção. Agora fica engraçado falar assim, mas manutenção, tem que existir uma manutenção? Como tudo que a gente faz na vida, vai existir manutenção. Manutenção da casa, manutenção do carro, manutenção de um equipamento, né? Os próprios computadores a gente acaba fazendo uma manutenção. E o software não é diferente. Porque, como qualquer tipo de produto, ele pode se tornar obsoleto, né? Para que isso não aconteça, tem que fazer uma reestruturação dele e fazer com que ele funcione adequadamente, sem que haja muito problema. E isso só é possível se a gente fizer uma manutenção nele também. Para ajustar e deixar ele de acordo com a necessidade de utilização de forma mais performática, com desempenho melhor. Quem realiza, né? A realização é feita, assim, em alguns lugares é feita por uma equipe de suporte, que vai observar todas as condições do software. Mas isso requer também uma gerência de pessoas que vão estar trabalhando em conjunto com uma série de outras para fazer funcionar adequadamente. E ter esse software organizado na mesma estrutura para utilizar de acordo com como que estava antes. Mas com uma condição de ele ser bem melhor. E é importante porque, como apareceu aqui em cima, tudo se torna obsoleto. E cada vez as tecnologias vão mudando. E para que ele fique com uma melhor velocidade, muito melhor apresentável, a condição para isso é você fazer uma manutenção. Se a gente tem lá uma casa que foi em algum momento nova e passaram alguns anos, você vai fazer uma pintura, uma pintura interna, externa, alguma necessidade de troca, algum ajuste interno ou externo. Então, para o software a importância é isso. Manter uma característica boa para que ele consiga continuar fazendo as suas funções de acordo com o que ele foi condicionado a fazer. A parte do artefato aqui tem que fazer uma análise do projeto, dos procedimentos, do teste e verificar quais são as condições desse software para poder fazer essa nova reestruturação. E a condição para isso, para garantir que foi realizado corretamente, está aí, SKA, que é traduzido por português, é a garantia de qualidade do software. Tem que condicionar isso fazendo todos os testes, semana passada a gente falou dos testes, então tem que refazer tudo novamente para colocar ele em uma condição importante para não perder as características básicas de utilização, porque senão você vai comprometer tudo o que foi colocado ali. E ele não pode ficar pior do que era anterior à mudança e à reestruturação. Manutenção do software. No caso do software, a diferença dele em relação a alguns objetos, algumas coisas que a gente coloca, ou que a gente acaba adquirindo, é que ele acaba na sequência. Assim que o software acaba de ser confeccionado, que termina, dificilmente não há uma manutenção, porque a demanda é muito grande em cima das suas necessidades, em cima dos seus processamentos, em cima da sua dinâmica de utilização. Então, a partir do momento que se coloca um software no ar, já começa a parte da manutenção. E por isso que ele está atrelado mais ao suporte, porque em todo momento, conforme há a utilização, todos os problemas que vêm acontecer, ou até questões voltadas para desempenho, ou para parte dos processos, isso é direcionado ao suporte, a não ser que ele seja um software pequeno e que tenha uma comunicação entre o cliente e quem desenvolveu o software, que vai ser nessa dinâmica de conversa entre essas duas pessoas. Mas se tratando de software de grande proporção, isso vai acontecer e tem que ser direcionado para uma área de suporte. E aí, depois da área de suporte, que faz o primeiro nível do atendimento, ele que vai condicionar e saber quais são as necessidades que precisa. Se ele tiver condições de resolver o problema ali, não vai acontecer a manutenção. Mas se ele perceber que isso é uma característica que está fazendo com que a pessoa não consiga trabalhar com aquele software especificamente, aí ele vai direcionar isso para um analista, o analista vai conversar com o gerente de projeto, o gerente de projeto vai fazer um novo levantamento e a partir desse momento ele vai tender a solicitar uma mudança e aí começa a manutenção. Caso contrário, é a sequência normal de continuidade. Tem uma definição que fica bem enfática e que ajuda a entender melhor. Está aqui embaixo. A capacidade de fornecer suporte a um sistema de software durante toda a vida útil do produto. Isso implica em satisfazer qualquer necessidade ou requisito, mas também prover de equipamento, infraestrutura de suporte, software adicional, serviços de conveniência, mão de obra ou qualquer outro recurso necessário para manter o software operacional e satisfazer suas funções. Então, todo o conjunto de artefatos que foi utilizado para a confecção de um software, ele acaba sendo utilizado também para fazer uma manutenção. Então, pode-se mudar alguns artefatos ou alguns recursos, tanto recurso da ferramenta, da linguagem que foi utilizada para fazer a confecção desse software em função das novas tecnologias que possam vir a surgir e até da equipe, condicionando que a equipe que desenvolveu o software não tem mais a competência de mudança dos códigos que são colocados para esse desenvolvimento. Então, tem que se tomar um certo cuidado com isso na hora que for realizar uma manutenção, condicionando que ele já tem um tempo de vida, a sua vida útil é maior. Então, quando se passa 5, 6, 7, 8 anos, não necessariamente é a mesma equipe que vai trabalhar. E aí, vão mudar outras coisas também, a parte de infraestrutura, o software do sistema operacional pode mudar completamente tudo que está envolvido nele para fazer funcionar. Tá bom? A rendearia dos processos de negócio. Os processos, eles têm que continuar sendo iguais. Iguais no sentido do quê? Da entrega. Não dá para você ter um processo que acontecia, que tinha uma entrega que era coerente com a necessidade de um negócio e, de repente, com a mudança e a manutenção, isso mudar e começar a dar problema. Isso não deve acontecer. Tem que condicionar para que esses processos fiquem cada vez mais rápido e mais apresentável. Então, a Fortuny, ela diz o seguinte, a busca da implementação de mudanças radicais no processo de negócio para obter resultados excelentes. Então, tem que melhorar em relação ao que existia antes. não pode ser inferior a isso, porque senão você perde toda a característica importante para a condição de utilização de uma nova versão. Aí, dentro da engenharia dos processos, tem o processo de negócio. Esses processos de negócios são as tarefas que são relacionadas. A lógica para obter um resultado definido, porque as tarefas são distintas. E aí, o conjunto dessas tarefas é que condicionam, depois de unidos, a transformação de um software específico. E esse software específico fazer com que o software se transforme em um sistema. que aí é algo maior, é um conjunto de tarefas, de opções, de processos que condicionam a realizar as tarefas que são utilizadas pelo usuário de uma aplicação. Uma definição aí, como engenheiro de software, seu trabalho ocorre na base dessa hierarquia. Porém, você deve se certificar de que alguém tenha dado séria atenção ao nível acima. Se isso não foi feito, seu trabalho está em risco. Então, existe uma hierarquia para o software, né? Como existe uma hierarquia para o ambiente profissional e para uma série de ambientes, você tem que condicionar que o software também existe uma hierarquia. Então, dá para ficar processos órfãos dentro de uma aplicação, que não condiciona nada, que não se relaciona com nada, e faz com que a utilização de uma opção de menu ou uma opção de processo não tenha significado. Eu acho que eu já falei para vocês, né? Pelo menos para algumas turmas, que eu gosto muito de jogar xadrez, né? E isso é uma das... dos jogos que eu pratico. Então, para condicionar isso e fazer uma analogia, existe uma hierarquia das peças. Então, você tem que saber quais peças são importantes dentro do jogo. E tem alguém que está ali liderando, sabendo a importância de cada peça para poder ganhar o jogo. Num software não é diferente. Tem as peças importantes, então, as opções, os processos, cada característica, cada opção de menu, lá dentro existe uma hierarquia de importância. Porque se não for desse jeito, você vai criando processos com a mesma característica, que não entrega o mesmo trabalho, e que condiciona em algo que fica ali processando, processando, mas não te entrega o resultado que está sendo esperado. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora que você for fazer uma reengenharia dos processos, e colocar esses processos para funcionar dentro de uma área de negócio, por exemplo. Ainda falando de processo de negócio, está aqui, né? Cada sistema é uma realidade, uma hierarquia de subsistemas. Esses subsistemas são os segmentos, né? São separados para a união disso se transformar em uma estrutura coerente de negócio. Aí, da forma que está aqui, vem o negócio, o sistema do negócio, os processos de negócio, e os subprocessos de cada negócio. Então, a hierarquia principal começa aqui no negócio, e a camada mais inferior são os subprocessos. Então, o conjunto desses subprocessos monta um processo de negócio, depois vem o sistema de negócio, e que representa o negócio como um todo. Dentro da engenharia, vou voltar um pouquinho, para falar porque eu acabei passando, que na engenharia, na reengenharia, ele vem do inglês, né? Business Process Reengineered, que significa reengenharias dos processos de negócio, tá bom? Porque a gente vai ver essa sigla BPR lá na frente, e pode ser que vocês passarem, não prestaram atenção, ou passou, porque eu passei muito rápido também, me desculpa se isso aconteceu. Então, quando vocês observarem, vocês vão saber aí, que é reengenharia de processo de negócio, mas que está em inglês, tá bom? Vou voltar para a tela que eu estava. Dentro da reengenharia de negócio, aí tem o modelo, da engenharia de negócio, e dentro dela, esses modelos são, tem seis atividades. A definição do negócio, Que são, que servem para fazer a redução do custo, a redução do tempo, a melhoria da qualidade de desenvolvimento pessoal, porque essas entregas, porque essas entregas, elas têm que estarem melhor, para você fazer os seus trabalhos, resolver as suas tarefas, entregar para o seu próprio cliente, e esse cliente não necessariamente é alguém externo, pode ser alguém ali, que está do lado da sua mesa, que está esperando o término de uma, de uma tarefa, para ele dar continuidade na dele. A identificação do processo, que é a parte crítica, onde acontece, juntamente com um outro levantamento de requisito, e isso sendo uma reengenharia, facilita, porque você vai trabalhar, você ou as pessoas que estiverem, fazendo essa manutenção, vai trabalhar em cima de algo, que já aconteceu, então, em cima de aplicações, que estão prontas, e aí fica mais fácil, para levantar os requisitos, mas isso não quer dizer, que quando você está identificando, um processo novo, que não exista, novas necessidades, dentro dessa mudança, dentro dessa manutenção, que está sendo refeita. Então, nesse caso, é crítico nesse sentido, na necessidade, para poder fazer, uma melhoria, dentro de uma aplicação nova, mesmo que ela seja, mesmo que ela seja, muito próxima da outra, mas tem que ser melhor. Aí tem a avaliação do processo, então, a gente falou lá na identificação, depois tem que fazer uma avaliação, em cima do que foi requisitado, em cima das novas requisições, para saber se existe uma mudança necessária, qual é essa mudança necessária, quanto de desempenho vai se dar, para fazer a melhoria, o que pode ser tirado, que estava ali, e que foi colocado, porque naquele momento, existia uma necessidade, e agora é diferente, e para resolver, para isolar os problemas, que existiam anteriormente, para aumentar a qualidade, e o desempenho. Aí tem que fazer uma especificação, e para fazer essas especificações, são criados, atualmente é feito com a criação de casos de uso, faz a separação de cada processo, coloca as suas especificidades, e para fazer uma avaliação, em cima de cada um deles, e quando você tem o caso de uso pronto, em conjunto com quem está fazendo a gerência desse projeto, e as pessoas que fazem o desenvolvimento, mais alguém da área de negócio, que tenha o conhecimento necessário, para dizer que o que está acontecendo ali, está de acordo com a necessidade do negócio em si, dentro de uma organização, e depois que isso está resolvido, é que vai para a próxima parte, que é a prototipação, na verdade, a aplicação precedente, a que já estava pronta, ela vai servir como um protótipo, porque as pessoas já estão usando, e aí facilita essa prototipação, mas mesmo, quando essa mudança é muito grande, em termos de infraestrutura, em termos de ferramenta de desenvolvimento, em termos de banco de dados, há necessidade de fazer um novo protótipo, em cima do que é novo, para facilitar, na hora de fazer a entrega final, e ter certeza do que está acontecendo ali, está de acordo com o que foi solicitado, e também para fazer uma avaliação, em conjunto com o software que existia antes, e ter certeza que as entregas, elas estão iguais, não pode ter mudança, no sentido do resultado, pode ter mudança, em termos de qualidade, em termos de desempenho, e navegabilidade, enfim, mas não pode ter mudança, em cima do que, do resultado que precisa existir, para dar uma condição melhor, para a nova aplicação, e aí por fim, é o refinamento e instanciação, refinamento, é observar, e ver o que pode ser melhorado, em cima, mesmo desse novo, dessa nova manutenção, dessa nova utilização, dessa nova aplicação, mas ele pode ainda ser refinado, porque ficam arestas, que podem ser ajustadas, tiradas para a melhoria, dessa nova aplicação, e outro detalhe, a instanciação, que está se usando, é quando você coloca, a utilização, efetiva, da aplicação, e o que é que é instanciação, quando você chama o programa, a partir do momento, que você está, por exemplo, no celular, você clica em cima do ícone, para poder fazer, a abertura, daquele aplicativo, nesse momento, você está instanciando, a gente utiliza muito, instanciar, quando você, mandar isso, para a parte de memória, então, nesse momento, ele vai fazer as leituras, que precisa de banco de dados, se tiver, ele vai para a memória, ele fica apto ali, em cima do que está acontecendo ali, você consegue, fazer a navegabilidade, e saber, entender, ou utilizar, tudo o que você precisa, dentro de uma, de um software, então, pode ser um aplicativo, pode ser, um software mesmo, de negócio, instanciar, quando você, coloca ele, mesmo para funcionar, tá bom, deixa eu dar mais uma olhadinha, aqui do lado, ver quem, quem está aqui, é, hoje tem bastante gente, mais que a última vez, legal, é isso aí, vamos tocar aqui, aí é um desenho, é, num formato, onde você vê, que, vocês veem, né, que tem a definição, do negócio aí, que está, logo acima, então, aí, a parte principal, dessa hierarquia, e depois, ele começa a entrar, de forma cíclica, na identificação, do processo, na avaliação, na especificação, na prototipação, e no refinamento, e instanciação, que é o que eu acabei, de falar anteriormente, aqui, e por que, que fica aqui, de forma cíclica, é porque, um software, ele não tem, acaba não tendo fim, ele, está sempre, na identificação, de novos processos, e de novas necessidades, sempre sendo avaliado, é, e, quando ele é avaliado, e se existe uma necessidade, é, é necessário, colocar a nova especificação, e para essas novas, especificações, vão existir um protótipo, para isso, e o refinamento, e vai ficar nessa, sear aqui, até que, seja necessário, fazer uma utilização, de um novo software, ou do, criar uma nova, possibilidade, de manutenção, então, é por isso, que sempre, a gente está recebendo, aí, atualizações, é, constantes, de aplicativo, de qualquer tipo, de software, de celular, de computador, de grandes, é, grandes computadores, de grandes aplicações, das mais distintas possíveis, sempre vai ficar, né, se cíclico, porque, existe uma necessidade, muito grande, de, principalmente, de refinamento, para ter uma melhoria, adequada, aí, para condicionar isso, uma, melhor utilização, aqui, tem alguns, é, alguns softwares, que podem ser utilizados, para fazer a, reengenharia de, de processo, é, que eles podem ser encontrados, então, é possível, entrar aqui, nesses, links, e a partir daí, conhecer um pouco mais, sobre, quais são esses, softwares, que, são possíveis, aí, de serem, utilizados, processos, para, para fazer, uma reengenharia, aí, vem a, continuação, é, uma necessidade, de uma empresa, geralmente, é, muito grande, relacionado, com software, ou com softwares, né, porque, dificilmente, tem um só, é, mesmo que tenha lá, um ERP, que, é, condicionado, a ter, a, abranger, né, na verdade, todo, toda a empresa, então, comum a todos, em, onde, uma aplicação, ela vai trabalhar, com quase todas, as áreas de negócio, é, dificilmente, ela vai conseguir, é, ela pode abranger, todas, mas, tem coisas específicas, que dependem, de outras, então, é, aquela que é mais robusta, e que, está em todas, as áreas de negócio, mas, não consegue cumprir, todos os processos, essa que vão, tem uma característica, onde ela fica, mais, tempo, sendo utilizado, e, em anos, e aí, um, dois, três, quatro, sei lá, quinze, vinte anos, a gente tem software, aqui, onde eu trabalho, que ele, já está passando, aí, já está chegando, acho que, próximo de vinte anos, e que, sofreram, muitas mudanças, então, a boa, as boas práticas, diz que, ela, esse software, ele tem que, sofrer, é, muitas manutenções, e muitas mudanças, muitas reengenharia, e, para fazer isso, o que fazer? Você tem que, se preocupar, o tempo inteiro, então, quem está na área, de tecnologia, mais voltada, para a gestão, de projeto, que faz a administração completa, de uma aplicação, sendo que, eu falo, o gestor, ele tem que estar de olho, para ver a necessidade, de mudança, em função, dessas, tendências, e novas, necessidades, e novas, condições, para fazer o software, melhorar, e, isso facilita, quando, é, essa dinâmica, funciona, porque, as pessoas, que estão envolvidas, mais da tecnologia, da área da tecnologia, elas entendem, que existe, uma necessidade, de melhoria, é, evidentemente, os usuários, eles vão reclamar, quando isso, começar a ficar, ruim, para eles, né, um processo, a partir do momento, que ele começa, a receber muitos dados, e os processos, começam a ficar lento, então, algo que demoraria, sei lá, duas horas, para processar, ou, ou, 15 minutos, e, de 15 minutos, passar 20, e, fica nessa constante de 20, ele verifica, que isso está ruim, isso está atrapalhando, o trabalho dele, então, ele pede, uma nova mudança, para que aquele processo, volte, pelo menos, aos 15 minutos, né, e, se for algo, que demora, duas horas, imagina alguém, tendo que esperar, duas horas, ele pega, e faz alguma coisa, coloca lá, para processar, dependendo, da necessidade dele, do resultado, ele tem que sair, para tomar um cafezinho, sei lá, né, não estou dizendo, que isso é prático, porque, geralmente, as pessoas, tem outras coisas, para fazer, mas, não dá para ele ficar, esperando tanto tempo, dependendo, da sua necessidade, então, tem que estar, o tempo inteiro, existindo, essa preocupação, de, fazendo uma reengenharia, e, consequentemente, uma manutenção, para melhorar, cada vez mais, uma aplicação, e, aí, dentro da reengenharia, tem o modelo do processo, toma tempo, muito tempo, tem um custo financeiro, talvez, é, mais do que, quando foi adquirida, a primeira versão do software, há anos atrás, porque, tudo muda, as ferramentas mudam, mudam, a infraestrutura muda, as pessoas, que, precisam fazer, o novo desenvolvimento, se são, se é caseiro, né, se a, a área, da tecnologia, da empresa, desenvolveu, ele, tem que, estar sempre, condicionando, atualizações, para os recursos, e, nesse caso, das pessoas, então, eles, tem que, estar sempre, fazendo o curso, para, estar sabendo, o que está acontecendo, no mercado, e, quais são, as novas ferramentas, ou, as novas, linguagens, para poder, fazer o desenvolvimento, isso, não, não é rápido, então, não é de uma hora, para outra, e, quando se decide, isso, são projetos, grandes, que, tem que, ser muito pensado, porque, imagina, que você tem, uma, uma aplicação, utilizando, há anos, e, de repente, você vai mudar, para uma outra versão, uma outra, maneira de utilização, então, você tem que fazer, um treinamento, de todas as pessoas, que estão, acostumado, com o software, anterior, e, dizer para elas, que, o que ela fazia, de um jeito, pode mudar radicalmente, mas, isso não necessariamente, mas, pode acontecer, então, tem que preparar, todas as pessoas, para a utilização, do novo produto, se essa mudança, foi muito radical, então, esse tempo, é, é maior, do que a gente imagina, e, se, em relação, ao software, que já está, anteriormente, anteriormente, sendo utilizado, é, já passei, por, experiências, opa, passei, por experiências, é, onde, as pessoas, começaram a reclamar, com uma mudança, que aconteceu, em relação, a, a, uma reestruturação, é, onde elas diziam, não, eu prefiro o anterior, porque, eu estou meio perdido, então, está demorando mais, para eu conseguir, é, fazer a, a entrega, das minhas tarefas, isso pode acontecer, pode acontecer, mas, isso não é praxe, é, porque, esse costume, é, esse, com a maneira, de, trabalhar, antiga, fica parecendo, que é mais rápido, mais, mas, ninguém vai colocar, uma mudança, de algo, que, não, não, vai ser melhor, que o anterior, se, isso estiver acontecendo, você tem um problema, mais sério, e, aí, tem que achar, qual que é esse problema, e resolver, não pode ser pior, que o que estava antes, dentro do modelo, é, é, é um trabalho, do que? De reforma, né, é, como na casa, né, eu gosto muito, de, de construção, como muitos sabem, então, para fazer uma analogia, ainda bem que tinha isso, na literatura desse livro, que eu utilizei, para essa aula, você está fazendo, uma reforma de uma casa, você tem que entender, o que, como era a outra casa, então, não dá, simplesmente, para você, sair fazendo as coisas, sem esse conhecimento pleno, se não, você pode fazer, algo errado, e o que era, para ficar melhor, pode ficar pior, então, antes de iniciar a reforma, você tem que, inspecionar, conhecer, toda, a, a casa, e, e, saber se tem condições, para fazer, a reforma, de acordo com o que você quer, e, uma reforma, né, pode levar anos, pode ser muito rápido, pode levar anos, também, vai depender do tamanho, da casa, e vai depender, da mudança, que está querendo ser feita, né, que a pessoa, está querendo fazer, mas, não vai mudar muito, em relação, a uma, condição, se for um software, então, conhecer a casa, inspecionar, aqui, antes de colocar a casa abaixo, verificar a estrutura, se a estrutura, está boa, porque, vamos supor, que você queira, se a casa for térrea, e você quiser mudar, para fazer um sobrado, você tem que ter certeza, de que, a estrutura, que está embaixo, suporta, um sobrado, senão, você tem que melhorar, essa estrutura, porque, senão, você vai ter um problema, então, a estrutura, de um software, ela tem que estar boa, para uma mudança, né, para, se for, condicionar, mais processos, qual, a estrutura, está, coerente, para você colocar, mais processo, então, ele vai aguentar, tem mais, tem memória, suficiente para isso, tem, volume, de, espaço em disco, para o volume, que vai mudar, então, essas preocupações, tem que, tem que acontecer, você tem que saber, como foi construído, uma casa, como que ela foi construída, né, e aí, não é, se trata só de, de, da estrutura, mas, de todos os detalhes, da construção dela, inclusive, parte elétrica, parte hidráulica, é, a estrutura, mesmo, ela é estrutural, ela pode ser modificada, onde era um quarto, eu posso mudar aquele quarto, tirar uma parede, não posso, é, e para, para a mudança, para o que vai vir, as novas, é, os novos materiais, melhor que eles sejam, mais modernos, possível, que torne uma característica, que vai durar mais tempo, né, se mais tempo, não estou falando, só de questão, de durabilidade, no sentido, de quebrar, mas, também, de, observação, se tratando, de uma casa, não adianta, você colocar um azulejo, que já está, um tempão, no mercado, senão, daqui a pouco, ele se torna obsoleto, e, dependendo do, do, da sua questão visual, ele vai se tornar cansativo, então, tem que ter uma preocupação, para uma aplicação, não vai mudar, também é igual, nesse sentido, e, tem que ser disciplinado, e, para ser disciplinado, também, a organização, e a condição, de fazer uma criação, de um projeto específico, para fazer isso, funcionar adequadamente, é importante, tá bom? Vamos seguir, a, reestruturação, do documento, numa casa, né, já que ele tinha, uma analogia, com uma casa, a casa tem documento, ela tem que ter um documento, para fazer uma mudança, estrutural, você tem que ter a planta, da casa anterior, aí, se você não tem a planta, da casa anterior, o que que você faz? Você, vai vender a casa, para uma outra pessoa, a outra pessoa, vai querer mexer, nessa, casa, deixar ela, de acordo com o que ela, pensa em termos visuais, e, mas, como que ela vai mexer, para fazer isso? isso, então, é, é mais complicado, para poder, fazer uma mudança, se você não souber, como ela foi feita, ou que tem ali, de estrutura, no caso, da casa, né, só que, para o software, também, a documentação, ela é importante, é, tanto, para fazer, uma mudança, da parte, da engenharia, para fazer, a, a, o levantamento, de tudo, que foi utilizado, para saber, as questões, dos processos, que estão, utilizando, dentro, desta aplicação, então, e, para ajudar, o, o, o usuário, na, navegabilidade, então, quando a gente, pensa em termos, de documentação, não é só, a parte, aonde você, coloca lá, no help, a, o usuário, vai ali, aperta, e sabe, o que, fazer, com, com, opção, específica, de menu, mas, tem que ter, tem que existir, essa documentação, porque é importante, porque, ali, é o, mecanismo, lá, e a condição, dele, poder trabalhar, quando ele, tiver, alguma dúvida, né, e, mas, tem que ter, também, a documentação, referente, as dinâmicas, de confecção, de cada, do projeto, em si, da, é, confecção, do software, desde o início, então, não dá, para ser, uma documentação, deficiente, ela tem, que ser, eficiente, é, quais, são as opções, as opções, elas, estão, dentro, do que foi, criado, é, todo, é, no momento, que você, fez, a, 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 construção, a partir, do momento, da abstração, então, é, desde o início, você, tem, que se condicionar, a, colocar, uma documentação, disso, para quem, for, é, fazer, fazer, qualquer mudança, saber, por onde, começar, e, a documentação, não necessariamente, algo externo, às vezes, ela, fica interna, dentro, dos próprios, procedimentos, e, de cada código, para facilitar, a vida, de quem, está desenvolvendo, e, isso, facilita, bastante, porque, se, existe, processos, muito, específico, a pessoa, que desenvolveu, vai saber, te dar a informação, é, com o nível de detalhe, para dizer, ó, esse processo faz isso, não, às vezes, está dentro do código, e, ali, no código, que, você, vai conseguir, é, fazer, um processo, melhor, que o anterior, mas, saber, que a entrega do resultado, vai ser, igual, ao necessário, aí, para a pessoa, poder, fazer, as suas entregas, aí, tem, aqui, um modelo, de, processo, da, reengenharia, a, existia, antigamente, você, tinha que fazer, isso, observando, todo, um código, de um programa, né, para você, fazer, a, o levantamento, disso, né, então, você, tinha que observar, hoje, tem, uma, uma, facilidade, porque, você, tem, condição, de, colocar, isso, dentro, uma, aplicação, e, aplicação, te trazer, fazer, a, reengenharia, dessa, situação, mas, o processo, ainda, que se, mais, utiliza, é, dentro, do, código, fonte, você, observar, o, código, fonte, fazer, uma, abstração, que, é, levantamento, disso, ter, todas, as, atividades, ali, e, a, partir, do, momento, que, isso, está, na, sua, mão, você, começar, a, colocar, as, o, tudo, que, está, ali, em, termos, de, processo, mas, com, novas, ideias, novas, ferramentas, novas, linguagens, nova, infraestrutura, para, fazer, uma, nova, entrega, baseado, no que, já, tem, que, já, está, formatado, dentro, dos, processos, que, foram, para, escritos, a, reestruturação, do, código, isso, é, 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 importante, e, existe, reestruturação, que, são, feitas, partir, da, utilização, dos, códigos, código, quando, eu, falo, código, só, é, a, programação, mesmo, você, olhar, você, fazer, mudança, em cima, do que, existia, ali, do comando, né, o mais comum, vai, que, a maioria das pessoas, conhece, if, se, acontecer, se, entrar nessa condição, faz tal coisa, caso contrário, faz outra coisa, é, o if, é, um, um, comando comum, que, se, utiliza, para, fazer isso, mas, o if, é, melhor, aí, dependendo, da ferramenta, tem o case, caso, aconteça, isso, faça, isso, caso contrário, faça, da mesma linguagem, de programação, vou usar o if, eu vou usar o case, vai depender, qual é o mais rápido, porque, eles tem, diferença, pode ter diferença, eles fazem a mesma coisa, depende da linguagem, vai depender de uma série de coisas, mas, o que, que, vai se utilizar, então, para, colocar isso, numa condição, de fazer uma engenharia, reengenharia nova, é, você tem que ter essa preocupação, para fazer isso, existe, ferramentas, que, pega, um código, específico, que foi muito bem escrito, que tem as condições, exatamente, documentado, e que se transforma, em outro qualquer, com uma nova dinâmica, mas, isso, é, muito, complexo, de fazer, dificilmente, vai acontecer, sem que haja, nenhuma mudança, é, porque, você tinha que ser, uma, uma, ferramenta, ou uma empresa, que já foi, criou, essa estrutura, já pensando, nessa, possível mudança, que pode acontecer, lá na frente, então, ele criou o código, realmente, é, pensando, que, numa, 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 quando, o anterior, se tornar obsoleto, ele já vai para uma nova estrutura, mas, são raros, os casos, onde isso vai acontecer, e vai depender, da linguagem, também, para essa mudança, porque, às vezes, ele pode pensar, eu, daqui cinco anos, eu vou mudar, para essa linguagem, mas, qual linguagem, sei lá, cinco anos, dois anos depois, você aparece uma nova, e, essa nova é melhor, do que ele idealizou, porque, no início, ele pensou, vou começar assim, para terminar essa aplicação, porque, foi como, quando eu comecei, existiu, no meio do desenvolvimento, apareceu, uma nova ferramenta, só que, ele não tem condições de mudar, então, ele termina, e já pensa, em colocar para outra, mas, no final de dois, dez, quinze anos, será que, não vai existir outro, então, não é algo simples, de fazer, a reestruturação, dos dados, para fazer uma reestruturação, dos dados, talvez, seja, uma das partes, mais complexas, porque, se você faz, uma mudança, em toda a estrutura, dos dados, mudando, para outros tipos, de tabela, para outro tipo, de banco de dados, a confecção, de uma nova aplicação, para fazer isso, ela vai se tornar complexa, muito complexa, e aí, vai levar muito tempo, e vai se gastar muito dinheiro, para fazer, aí, essa mudança, então, e outra coisa, você tem que fazer, a reengenharia, disso, a reengenharia, é você, pegar o dado, na forma bruta, do jeito que está ali, na verdade, não o dado em si, não é o conteúdo do campo, a estrutura, onde está esse conteúdo, pegar, mandar isso para o modelo, e a partir do modelo, observar, e gerar um novo, e por que é complexo, porque tem modelos, que são muito grandes, para vocês terem uma ideia, na época que eu vi, isso já faz algum tempo, pelo menos alguns anos, aqui onde eu trabalho, há de recursos humanos, o programa lá, da folha de pagamento, e o de gestão, ele tinha mais de 5 mil tabelas, agora, você imagina fazer uma mudança, estrutural, ou uma manutenção disso, condicionando, uma estruturação completa, dos dados, de 5 mil tabelas, quando eu falo, 5 mil tabelas, esses 5 mil tabelas, pode ter muitas características, que são o campo, então imagina, a tabela de pessoa, tem o nome da pessoa, o CPF, o RG, o endereço, o que mais, um monte de dados, que você pode colocar, dados demográficos, dados pessoais, um monte de dados, relacionados a pessoa, isso para dizer, uma tabela, agora imagina, quais são as outras características, que são dependentes, e aí, por exemplo, já que a gente está falando, que eu estou falando de RH, tem a tabela de pessoa, que vão ter muitos, muitos campos, aí tabela de dependentes, outros campos, porque você tem lá o filho, cônjuge, idade do filho, enfim, agora se você muda isso, apesar dessas duas, que eu estou falando, é mais comum, é uma mudança, que você tem que mudar na aplicação, e isso vai demandar tempo, só que esse tempo, está disponível, para ser utilizado, para fazer isso, então é muito complexo, aí tem a engenharia direta, onde se diz assim, vou ter um motor lá, e esse motor, ele vai fazer reengenharia, de forma automatizada, é a mesma coisa, se eu tentar pegar, e fazer, a busca desses dados, desculpa, a busca desse, desse conjunto, de falando de código, e trazer isso, por uma condição, onde eu mude, de um tipo de linguagem, para outra, então, a engenharia direta, eu vou pegar um motor lá, um programa antigo lá, que seria colocado, seria colocado esse motor, ele ia reestruturar, e gerar um outro, isso é, é mais complexo ainda, então, tem pessoas que pensam, em fazer isso, tem empresas específicas, com linguagens específicas, que tentam fazer isso, mas, não é algo simples, de colocar em prática, para poder, fazer a, a utilização disso, em forma de manutenção, de uma nova manutenção, então, aqui está, a análise de inventário, reestruturação do código, engenharia reversa, reestruturação da documentação, a dos dados, e engenharia direta, que foi tudo que eu falei, e você pode observar, como, igual ao, ao anterior, lá na parte de definição, onde eu tinha, o caso de negócio, existia uma, algo que fica cíclico, e que não, é o tempo inteiro, desse jeito, quando eu falo, o tempo inteiro, eu estou, condicionando isso, a, a manutenção, que tem que, ser, sempre, vai acontecer, a todo momento, e, e que fica aí, cada vez, que tem uma mudança, você tem que pensar, em tudo isso, para poder saber, o que você vai, fazer de mudança, por isso que, está lá a manutenção, mas, essa manutenção, está mais, em cima da reengenharia, que é colocada, porque você tem que levantar, tudo que já existiu, para fazer um novo, e, quando você fala, em engenharia, reversa, invoca a imagem, de slot mágico, né, slot mágico, é algo que você, tem uma facilidade, aí, como se fosse uma mágica, para fazer essa mudança, só que, infelizmente, o slot mágico, não existe, não dá para você, fazer uma engenharia, reversa, automática, onde você consegue, determinar, tudo que está, ali, que já existiu, ou que já existe, e transformar isso, de uma, maneira, onde, não está lá, de dedo, você fazer aquilo, é, voltar e funcionar, adequadamente, de acordo, com o anterior, infelizmente, não é assim, que não vai funcionar, existem muitas atividades, que estão atreladas, ao conjunto, de novas necessidades, e, além de, ter que comportar, as anteriores, para colocar, para funcionar, então, tem que existir, uma preocupação, muito grande, quando você, pensa em fazer, uma manutenção, e colocar, para fazer, uma engenharia reversa, ela costuma, muito, acontecer, quando você, faz, o que eu acabei, de falar, no levantamento, de dados, essa, uma prática, mais fácil, fácil, no sentido, de você, já tem pronto, e você, buscar, e devolver, isso, para a prancheta, né, para utilizar, esse termo, que é o termo, comum, e, a partir do momento, que você tem isso, você transforma, para fazer, uma observação, o que eu quero dizer, com isso, é que a estrutura, que já estava fisicamente, dentro de um banco de dados, você traz isso, para a estrutura, principal, é como se pegasse, a casa, e, a partir da casa, você colocar, algo, que eu não sei, nem como, identificar, ou falar para vocês, e transformar, isso na planta, mas, de forma mais automática, porque, dá para fazer isso, quando se trata, de uma casa, dá para fazer, mas, desse jeito, como você faria, você teria, que medir, todos os cômodos, saber o que foi colocado, de infraestrutura, saber o que foi colocado, de hidráulica, se vai cano, de elétrica, tudo, e transformar isso, numa planta, onde alguém vai observar, e falar, foi feito desse jeito, quando você está, se tratando de software, de dados, por exemplo, da estrutura, onde vão aportar os dados, você consegue fazer isso, você coloca um software, ele vai lá, faz uma leitura, isso dentro do banco de dados, e transforma, numa planta visual, que você vai ter, as condições de saber, vai depender do software, mas, em caixinhas, você vai saber o que fazer, mas, não é algo que você, um slot mágico, isso não é não, e aí, dentro disso daí, no nível de abstração, a sofisticação disso, você extrai, a partir do código fonte, porque é a melhor forma, de você, trazer isso, para um mais alto nível, então, eu acabei de falar, de uma forma, de você fazer engenharia reversa, agora, da abstração, para poder fazer, tomar uma decisão, para incluir, novas funcionalidades, uma nova especificidade, que vai dar, tornar, melhor, cada condição, do novo software, a partir do código fonte, você consegue fazer, principalmente, se ele estiver, muito bem, identificado, com a documentação, interna, isso vai facilitar, para quem vai observar, e fazer uma leitura disso, e, como eu disse, existe a documentação, interna, de cada fase, dessa, existe a documentação, da estrutura de dados, existe a documentação, da infraestrutura, existe a documentação, do código fonte, e, além disso, ainda existe a documentação, para navegabilidade, do software, e condicionar isso, a utilização, de usuário, então, não é algo, que, é tão simples, assim, de, de lidar, quando você está, condicionando, a realizar, uma, manutenção, e fazer, uma, engenharia reversa, e uma, reengenharia, para transformar, isso em algo novo, a completude, se dá, se refere, o nível de detalhe, fornecido, no nível de abstração, que é, o detalhe mesmo, você vai fazer, uma análise de requisito, você, tem que saber, todos os detalhes, para condicionar isso, e acrescentar, quando você está, fazendo novo, talvez seja, pior, porque, você está, condicionado, é o que estão, te passando, de acordo, com a área de negócio, que é uma, uma pessoa, está te passando, quando você, já tem isso, a partir de um software, que já está pronto, você tem condições, de ir lá, e observar, e tirar algumas dúvidas, com alguém, da área de negócio, para ter certeza, de algum processo, ali, alguma tela, de cadastro, enfim, mas, ele te dá, quando você, quando está pronto, um nível, aí, de abstração, maior, aí, para poder, fazer um novo, essa nova aplicação, então, isso se torna, algo de, no nível de detalhe, quando, já que a gente, está usando, a casa, aqui, né, usei a casa, como exemplo, o nível de detalhe, para você, mesmo que você tenha, a planta, você consegue, visualmente, observar, agora, quando ela, nem está pronta, ainda, você tem a planta, e tem que desenvolver, você não sabe, quais são as dificuldades, que você vai enfrentar, mesmo que na planta, esteja, maior quantidade, de detalhe possível, na hora que você, coloca para fazer, é diferente, né, só ali, naquele momento, que você vai ter certeza, de que, dos problemas, que você pode, enfrentar, depois de pronto, não, isso facilita, um pouco mais, aí, há, um desenho, aí, que tem o código, fonte, que era ruim, né, estruturar código, aí, tem o código limpo, extrair as abstrações, que é aqui, que você, vai pegar, e fazer uma análise, em cima do que está, aí, tem lá, o processamento, a parte de processamento, a parte da interface, a parte do banco de dados, a partir do momento, que você, reestruturou, o código, daquele que era ruim, pegou o código, fonte limpo, arrumou, aí, você vai aqui, para a especificação inicial, e vai refinar, né, para simplificar, e aí, depois de simplificado, você transformar isso, na especificação final, para colocar, para o novo desenvolvimento, tá bom? aí, tem a, tem a engenharia, para entender, as estruturas, e tem a engenharia, para entender, é, os dados, em si, o que te faz, facilitar, as características, de cada dado, cada um dos dados, que estão ali, então, você tem que entender, e a forma de entender, é, fazendo uma observação, desses dados, para saber, se eles estão condicionados, ao que você vai ter, como resultado, informação, se está coerente, para você conseguir, fazer as suas tomadas, de decisões específicas, como a gente está vendo hoje, porque que a gente tem um problema, tão grande do corona, que está sendo, investigado, e a gente não consegue, ter uma definição, em qualquer parte do mundo, porque é novo, né, não é algo que existe, eles não conseguiram ainda, decifrar, porque é novo, então, estão se levantando o que? todos os dados, para poder, saber, a forma de agir, quando você está fazendo, isso em cima de algo, que está pronto, como um software pronto, você tem que observar, os dados, para saber, onde você pode melhorar, mas ele já está lá, agora, quando é novo, não, quando é novo, você tem que estruturar, e ter esses dados, para poder saber, olha, eu consigo fazer, algo com esses dados, caso contrário, eu tenho que mudar, ele completamente, eu preciso de mais dados, ou, tem dados demais, aqui, eu posso retirar, e colocar, só que vai ser importante, para mim, diminuir o volume, e respectivamente, diminuir, a quantidade de disco, onde eu vou gravar, backup, enfim, tudo que, faz parte, dessa condição, aí, tem a estrutura interna, de dados interna, que tem que, fazer, focar na definição, nesse caso, de classes, que pode ser utilizada, as classes, onde elas ficam, prontas, então, eu tenho uma classe, pronta de pessoa, o que vai dentro, da classe de pessoas, toda a estrutura, e características, das pessoas, quando eu vou utilizar, isso, fica mais fácil, porque, se eu tenho isso, separadamente, eu pego essa estrutura, faço um levantamento, observe o que tem, lá dentro, faça as mudanças, que são necessárias, e essa classe, está pronta, para ser utilizada, em qualquer parte, do sistema, que é, que exista, a necessidade, de pessoas, então, eu faço uma engenharia, para entender, esses dados, para facilitar, isso, na hora, de fazer, uma manutenção, e, colocar, como novo, opa, passou, a estrutura, do banco de dados, porque, uma questão, é você ter os dados, a outra questão, é permitir, que, aonde vão ser colocados, esses dados, então, eu tenho que saber, estabelecer as relações, entre esses objetos, e a partir desses objetos, saber onde eu vou colocar, qual o esquema dele, qual o tipo de banco de dados, então, não é, não posso, não ter essa preocupação, na hora que eu estou fazendo, a engenharia, reversa disso, eu tenho que entender, porque, se eu tiver que mudar, eu vou saber, exatamente, como fazer isso, sem, criar um maior problema, aí, aí, dentro dessa, engenharia, reversa de dados, tem, é, criar um modelo, no objeto inicial, determinar, chaves candidatas, vocês devem estar aprendendo, essa estruturação, aí, de, de tabelas, com o Glauco, eu acho que ele, que está dando, essa matéria, para vocês, então, isso, pode ser entendido, aí, até tirar dúvidas, com ele, não vou me estender, com isso, então, tem as chaves, que são essenciais, as chaves primárias, tem que definir, as generalizações, e associações, das tabelas, né, que, são comum, entre uma e outra, e tem várias abordagens, para ser utilizada, para fazer isso, né, tem várias ferramentas, enfim, isso, é entender os dados, para fazer uma nova mudança, aí, está aqui, né, existe uma paixão, pela compreensão, assim como uma paixão, pela música, essa paixão, é muito comum, nas crianças, mas, em muitas pessoas, acaba se perdendo, mais tarde, né, está aí, uma frase, do Albert Einstein, que facilita, aí, fazer um entendimento, quando você está fazendo, uma engenharia, reversa, que você, é, vai ficando mais velho, e aí, para fazer engenharia, reversa, é quando você se torna, criança, novamente, né, e aí, tem a parte do processamento, todas as abstrações, todas as necessidades, em cima do processamento, e aí, está baseado no código fonte, isso aqui, eu já falei, e como podemos entender, o funcionamento, da interface do usuário, o usuário, é, ele, eu tenho que mudar, e melhorar, cada vez, que eu estou fazendo, uma, mudança, numa aplicação, uma manutenção, numa aplicação, que eu não posso, eu não posso simplesmente, fazer uma mudança, sem que isso seja, de forma dedutiva, e facilitar a vida, dos usuários, então, tem que ter a preocupação, com a interface, que esse usuário, vai usar, é a aplicação em si, ali, o front-end, onde eu aperto, onde eu clico nos ícones, onde eu abro, uma, uma aplicação nova, né, no celular, ou dentro do computador, dentro dessas condições, da interface, né, esse UI, que está aqui, que é a interface do usuário, quais perguntas, que se faz, para poder saber, né, quais são as ações básicas, por exemplo, clique do mouse, tecla, o dedo, hoje, né, que a interface, deve processar, qual a descrição, compacta, resposta comportamental, dos sistemas, e as ações, né, o que significa, substituição, ou precisamente, que conceito, de equivalência, de interface, relevante aqui, então, são preocupações, que tem que existir, quando você está fazendo, uma nova mudança, aí, para fazer com que, é, a nova aplicação, baseada na anterior, ela, ela esteja melhor, ela esteja, uma condição, é, de propriedade, muito superior, a anterior, e aí, as ferramentas, que podem ser utilizadas, para fazer, a engenharia reversa, né, ajudar os engenheiros, fazer essa, engenharia reversa, e, e, condicionar, aí, uma nova aplicação, em termos de estruturação, então, tem várias ferramentas, tem várias, é, linguagens, tem aqui, o Python, né, Python, nova linguagem, uma das mais conhecidas, atualmente, aí, e tem as antigas, aqui, que já, muitas pessoas, já conhecem, e que tem possibilidades infinitas, para desenvolver, qualquer, tipo de, de aplicação, seja ela, é, nova, ou, ou, para fazer, uma manutenção, aí, em alguma, existente, a, a, a estruturação, do código fonte, tem que ser mais amigável, e trazer futuras alterações, e melhorias, então, isso foi algo, que eu já falei também, aqui, continua, a estruturação, do código fonte, né, que já foi falado também, que é, com mais qualidade, do que o programa original, foi algo, que eu já comentei, a respeito, a reestruturação, de saída, dos dados, com base, na, avaliação, dos, dos novos códigos, então, ou, dos novos códigos, porque são vários procedimentos, que são colocados, para poder fazer, a nova entrega, e a nova, utilização, de gravação, e saída, para tomada de decisão, então, isso também, já foi condicionado, que são as entradas, e a saída, e tem a reestruturação, dos dados, que são, a utilização, mesmo, específica, de, é, levantamento, do que pode ser utilizado, e aí, tem várias ferramentas, de reestruturação, para poder fazer, tem vários mecanismos, então, tem aqui, os sites, onde você pode, encontrar, tem aqui, é, Fortran, e até Cobol, que são, linguagens, que são antigas, que as pessoas, não tem mais conhecimento, isso é muito antigo, mas tem muito, super computador, que não usa, essa ferramenta, pela potencialidade, que ela tem, dessas linguagens, então, isso, apesar de antigo, é algo, que é bem robusto, que é uma característica, bem importante, ainda hoje, nas condições, dos, nas condições atuais, aí, está falando, das linhas de código, que tem que aumentar, ela parece, um prato de macarrão, então, essas linhas de código, aqui, vai acontecer, que você, quando você olha, um prato de macarrão, ela fica lá, muito, são muitos fios, que você olha ali, temos aquele fio, eles, se intercalam, no termos de, de, aplicação, e faz com que, é, ele crie uma estrutura, com hierarquia específica, para poder, fazer, a, a, a união, e se transformar, dentro de um, de uma aplicação robusta, de forma, a utilizar, de acordo, com essa hierarquia, então, quantas condições, e quantas instruções, vão ter ali dentro, muitas instruções, são, dezenas, e milhares, de instruções, que vai fazer, funcionar, aí, de forma, muito, importante, um software, ele vai depender, do seu tamanho, aí, tem arquitetura, cliente, servidor, a gente pode, condicionar isso, a gente tem, hoje, essas aplicações, que elas funcionam, no celular, mas, você pode estar, lendo uma base, de uma base de dados, ou essa aplicação, está, está lá dentro do, está lá dentro do, de um servidor específico, esse banco de dados, ou, você está, numa aplicação, onde, ele, traz o resultado final, o executável, vai estar, num servidor, que vai estar, lendo um outro, banco de dados, então, são, aplicações, de cliente servidor, com a nova mudança, nova manutenção, você vai mudar, para isso, você vai manter, na antiga, vai depender, de como você, está, querendo, que, trabalhar, com essa nova manutenção, ou, se está antigo, você vai querer mudar, qual que é, essa nova mudança, que você quer fazer, em alguns casos, a migração, para uma arquitetura, cliente servidor, deverá ser, considerada, como uma reengenharia, não, como a reengenharia, mas, como um novo, trabalho de desenvolvimento, a reengenharia, entra, em cena, apenas, quando a funcionalidade, específica, do sistema antigo, vai ser, integrada, uma nova arquitetura, então, você tinha uma, vai mudar para outra, como que vai ser, essa mudança, só, falta mais um pouquinho, estou passando, de uma hora, um pouquinho, mas, daqui a pouco, acaba, tá bom, mas, vamos terminar aqui, aí, são, o que você tem, da arquitetura, orientada, aos objetos, como eu comentei, anteriormente, das classes, vai mudar para esse tipo, de conceito, de forma, a estruturação, de classe, como eu, quando eu falei, da classe de pessoa, que está tudo pronto, você muda ali, e coloca, depois da estruturação, da manutenção, você vai utilizar aquele objeto, para tudo que você tiver, toda a necessidade, que tiver dentro do sistema, né, então, a utilização orientada, do objeto, serve para isso, e sai do modelo convencional, é, melhor, todo mundo utiliza isso, para as, para as novas aplicações, facilita bastante, então, se você estava trabalhando, com algo antigo, é, melhor, é, você mudar, vai depender, do que você quer, como resultado, né, não dá para você saber, se você, não fizer o levantamento, em cima do que você, do que existia, tá bom, então, é isso daí, passei um pouquinho, aí, do tempo, foram, uma hora e cinco minutos, minutos, mas, penso que, tá adequado, dentro desse entendimento, espero que vocês, tenham conseguido, entender, como eu falei, a diferença aqui, que não dá, para ter, um, muita interação, a não ser, que eu parasse, para fazer essa interação, mas aí, para responder tudo, é, mais complicado, porque, eu tenho que passar, toda a matéria, para vocês, se condicionarem, a esse entendimento, eu sugiro que, é, já que tem a condição, do, do feriado, e mais o, o final de semana, e, no formato, que a gente está, onde tem que ficar, resguardado em casa, aí, para, num, num, correr, um maior risco, né, como alguns, conhecedores, aí, falam que, a gente vai passar, por essa condição, de, talvez, pegar, essa, esse vírus, e, enfim, a doença, mas, já, melhor a gente evitar, pelo menos, nesse momento, até que, tenha uma solução, mais plausível, faça uma leitura, de, desse documento, que eu estou passando hoje, faça uma leitura, dos anteriores, eu sei que vocês estão, atolado, de, matéria, que, cada um passando, aí, um monte de trabalho, mas, tenta, reservar um tempinho, para fazer uma leitura, naquele momento, ali, antes de dormir, de um cochilo, sei lá, aproveita, para fazer isso, e, sugiro, também, fazer, uma, uma avaliação, geral, da, da, da vida, de vocês, não falo em todos, em todos os termos, porque, eu não tenho condição, suficiente, para, fazer isso, mas, geral, já que, estou falando aqui, de estudo, faça de estudo, do que você quer, cria uns objetivos, tenta ver, uma nova, aproveita, para fazer, uma, uma nova mudança, ou, alimentar, em cima, do que vocês, já fazem hoje, é, algo melhor, né, porque, já que a gente, está com essa, condição, é, de impossibilidade, de estar, teoricamente, livre, apesar de, estar livre, é, conceitue, isso, a uma utilização, dentro da sua vida, no que você, pode fazer, em termos profissionais, e, pode existir, milhares de maneiras, mas, eu, particularmente, eu conheço a maneira, estudando, então, tenta condicionar, isso, a, ao momento de estudo, de reflexão, de atualização, lá, do linkedin, que eu fico falando, do inglês, do que você, está falando, pensando, em termos, da sua profissão atual, que pode melhorar, ou, em termos, de, se você quer mudar, vou mudar radicalmente, acho que, dá tempo aí, está dando tempo, para quem tem essa, quem não for trabalhar, para refletir, e, tentar fazer algo, que seja produtivo, e, tornar essa, condição atual, como, uma maneira, de aprendizado, e crescimento, tá bom? É, um prazer enorme, estar sempre com vocês, queria, como eu disse no início, e em outras, condições, estar próximo de vocês, mas, enfim, vamos tocando, desse jeito aqui, tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de semana, com o feriado aí, se cuidem, cuidem das pessoas, que vocês, gostem bastante, e amam, tá bom? Até mais, grande abraço, tchau.